Pesquisadores da UFRJ encontraram o Zika vírus, o vírus, em cérebro de bebês. Um deles com microcefalia. No Porto do Rio, hoje foi dia de prevenir os turistas sobre o mosquito que transmite a doença. Michelle Maia. Bastou pisar em solo brasileiro e olha ele aí nas mãos. O repelente contra o mosquito Aedes aegypti por aqui virou o acessório indispensável para os turistas. O motivo? Muito medo dos mosquitos, do dengue. Conhecer o Rio de Janeiro era um sonho antigo dessa família, mas o medo do Zika vírus assombrou. O jeito mesmo foi se prevenir. As crianças contaram com a ajuda dos pais. Não pode faltar o repelente. Não pode faltar, não pode faltar. O ministro da Secretaria de Portos da Presidência da República, Helder Barbalho, participou na manhã desta segunda-feira de uma ação de combate ao mosquito Aedes aegypti no Porto do Rio. Ele percorreu o local e inspecionou as atividades dos agentes. A ordem por aqui é exterminar qualquer foco do mosquito transmissor do vírus da dengue, zika e chikungunya. Estamos fiscalizando todos os portos, tanto públicos quanto privados, para garantir esta ampla mobilização. A visitação do ministro aconteceu logo após uma descoberta importante. Neste fim de semana, um anúncio aumentou ainda mais a necessidade de combates como esse ao mosquito Aedes aegypti. O zika foi encontrado no cérebro de dois bebês aqui no Brasil. Um deles com microcefalia e o outro com malformação cerebral. As mães que moram no sertão da Paraíba estavam com cerca de 18 semanas de gestação. Eles morreram logo após o nascimento. O anúncio foi feito por pesquisadores da UFRJ. O estudo sobre os danos que o vírus causa em mulheres grávidas e a ação dele no organismo está só no começo. A pesquisa é feita em parceria com cientistas da Fiocruz. O zika é considerado pelas autoridades de saúde como uma situação de emergência. No porto foi montada uma sala de monitoramento. Aqui são analisadas as espécies de mosquitos capturados por gaiolas espalhadas em pontos estratégicos. A gente vai identificar as larvas e os vetores no local. Então em tempo real nós vamos saber qual é o índice de infestação e se está tendo algum problema nos portos. Outra novidade são essas motos chamadas de motofogues. Elas fazem o serviço de fumacê nas áreas portuárias. Com elas é possível utilizar o veneno para matar os mosquitos até nos pontos mais difíceis de entrar. Muitas áreas são de difícil acesso, como becos, vielas, lugares apertados. Então as motos conseguem alcançar lugares críticos, entrar em becos e poder fazer o fumacê em áreas que normalmente são os pontos críticos de epidemia. Todo cuidado é pouco e toda ação de combate e novas ideias são bem-vindas. Esse funcionário do porto segue todas as orientações. Evitar o máximo possível com águas paradas, os focos, evitando deixar objetos como vasilhames de plantas.